Oi, gurias! Mais um vídeo começando por aqui. E hoje, gente, o vídeo vai ser um vídeo que é uma versão um pouco mais completa de um videozinho que eu fiz desses pequenininhos, sabe? Que eu postei nos Reels do Instagram, postei também nos Shorts aqui do YouTube e postei lá no meu TikTok. E foi um vídeo que quase, escutem bem o que eu tô falando, quase, quis gerar uma polêmicasinha. Eu vi que algumas pessoas parecem que se incomodaram com esse vídeo, porque é um vídeo onde eu tô comparando duas bases que são com valores bem diferentes, né? São com preços bem diferentes, que é o caso de Orbex Stage e Basic da Nina Makeup. Então, o vídeo de hoje eu vou falar bastante dessas duas bases, vou compará-las aqui novamente, vou insistir nisso porque eu acho que vale a pena, sim, a gente prestar um pouquinho de atenção nessa comparação das duas bases, tá? Então, bora lá começar! Bem, gente, então a minha pele está hidratada, preparadinha já pra receber ambas as bases, tá? Eu vou fazer exatamente o que eu fiz, que foi colocar uma base de um lado rosto e a outra base do outro lado e vou falar um pouquinho delas pra vocês. Então, eu vou começar aplicando aqui a base Backstage da Dior, tá? É uma base bem fluida, bem líquida, tem resenha, gente, completa das duas bases já aqui no canal, com durabilidade, onde eu passei horas com essas bases no rosto, mostrei pra vocês no final do dia como estava. Então, tá tudo aqui já no canal. Minha base da Dior é na cor 0W e é uma base bem fluida, gente, ó. Então, eu vou aplicar aqui neste lado do rosto essa base da Dior e vou falar um pouquinho dela pra vocês. Eu vou, então, aqui espalhar com a esponjinha, é a forma que eu mais gosto de aplicar a base é com a esponjinha e eu vou aplicar as duas com a esponjinha, tá? Já vou adiantar pra vocês que vai dar uma pequena diferença de tonalidade. Essa base da Dior aqui, a tonalidade dela fica bem certinha pro tom da minha pele, porém, a base da Nina Makeup já fica um pouquinho mais clara, tá, gente? Então, a gente não vai estar comparando o quesito tonalidade aqui, ok? Bom, gente, então aqui, ó, já finalizei a aplicação da base da Dior e vamos lá começar a falar dessa base com metade do rosto mesmo, tá? Vocês não fiquem dando risada aí. Então, gente, essa base da Dior Backstage, ela conta com, em média, aí 43 tonalidades, né? O que abrange uma gama gigantesca do público, atinge aí várias tonalidades da pele, é muito fácil tu encontrar a tua tonalidade bem próxima da tonalidade da tua pele com a base de Dior Backstage pela variedade de tonalidades que ela tem, né? Disponibilizando aí mais de 40 tonalidades. Ela é uma base, gente, que tem a cobertura leve à média, dá pra construir camadas com ela também, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, médiazinha, assim, né? Não tá, assim, extremamente alta a cobertura, nem extremamente baixa. Então, aqui a gente tem a nossa tonalidade. E aqui, gente, olhando no rosto, até parece que tem um pouco da diferença, parece que essa base tá muito clara no meu rosto, mas eu já expliquei pra vocês que eu tenho algumas regiões aqui do meu rosto que elas são um pouquinho mais pigmentadas, são um pouquinho mais vermelhinhas e tudo mais. Mas, comparando aqui, ó, o meu rosto com o resto aqui do corpo, tá bem certinha a tonalidade, ok? Essa base, gente, ela é muito resistente ao calor, resistente a diferentes tipos aí de clima, tá? Então, ela aguenta bem tanto calor, frio, umidade. Ela é uma base super resistente, ela foi desenvolvida pra durar super bem o dia inteiro. Essa base aqui, ela também tem, gente, muitos componentes naturais na composição dela que trazem inúmeros benefícios pra pele. Tem o esqualo vegetal na composição dela, que pra quem não sabe, o esqualo vegetal, ele melhora a elasticidade da pele. Ele trabalha um pouquinho ali estimulando o colágeno da pele, né? Melhorando a elasticidade, melhorando a firmeza da pele, combatendo ali o envelhecimento precoce, né? Também tem efeito calmante, ou seja, perfeito pra quem tem dermatite, pra quem tem a pele mais sensível, alergias e tudo mais. E ela também, gente, tem ácido hialurônico, que atua como um ótimo hidratante na pele. Traz aí mais maciez, também ajuda ali a estimular o colágeno da pele, né? Melhorando a elasticidade da pele. Então, assim, ela, a longo prazo, né? Se tu for usando, ela não é só uma base. Ela traz muito tratamento pra pele também. E isso, eu acho que foi uma das coisas que meio que incomodou as pessoas. Porque eu fui comparar a base basic da Nina, que é uma base com custo mais baratinho, e é uma base nacional. Porém, muita gente não estuda ali o fator composição. Não presta atenção na composição das bases. Não busca saber os ingredientes que essas bases contêm. E quais os benefícios que elas trazem pra pele. Então, assim, gente, assim como essa base Dior Backstage promove esses tratamentos a longo prazo na nossa pele e inúmeros benefícios, eu vou falar pra vocês que a base basic da Nina Makeup também tem os seus benefícios pra pele a longo prazo. Então, agora que eu já falei um pouquinho dessa base da Dior, vamos lá falar um pouquinho da base basic da Nina Makeup. Também tô aqui dando já, ó, gente, uma agitadinha nela. Sempre digo pra vocês que é muito importante a gente misturar bem os ingredientes da base antes de aplicar. A minha cor dessa base é a número 1, tá, gente? É a cor mais clara que tem. Eu acredito que essa base aqui, talvez a tonalidade 2 ficasse melhor no tom da minha pele, mas eu comprei a 1 mesmo. Então, é essa aqui que eu tenho e é essa que eu vou aplicar. Vou pegar outra espondinha limpa aqui. E vou começar a espalhar aqui essa base. Vocês já viram aí, né, que a consistência delas é diferente. A basic da Nina Makeup é um pouquinho mais cremosa do que a Dior. A Dior já é uma base bem mais fluida, bem mais líquida, mas mesmo assim ela é super fácil de espalhar, gente, ó. Vocês tão vendo aí que só com umas batidinhas com a espondinha pra lá e pra cá, já basicamente foi, né? Então eu vou terminar de aplicar ela aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre ela. Ó, gente, eu finalizei então a aplicação da base basic da Nina Makeup. Pra mim aqui, gente, a potência de cobertura da base basic da Nina Makeup é muito parecida com a cobertura da Backstage Dior. Ambas são bases que têm aquela cobertura mais leve à média, construível e esse efeito mais natural. Vocês podem ver que aqui, ó, ainda assim não cobriu super bem as marquinhas que eu tô aqui no rosto. Eu ainda enxergo a minha pele por baixo de ambos os lados, então as duas têm a mesma proposta desse efeito segunda pele, um efeito mais natural. As duas, gente, são muito confortáveis no rosto. E as duas são sequinhas. Pra mim aqui, gente, as duas têm o mesmo sensorial no rosto. Entende, gente? O mesmo sensorial. Elas ficam sequinhas no rosto com aquele efeito, assim, que tu passa a mão e é super lisinha a pele, sabe? Fica aquela pele aveludadinha, assim. Então pra mim, gente, elas são muito parecidas mesmo. Eu não fiz esse vídeo, assim, pra causar. É porque realmente eu achei elas parecidas. E ambas elas oferecem tratamentos pra pele, porém tratamentos um pouco diferentes. Então eu acho que tudo depende do que tu busca pra tua pele. Então agora, gente, deixa eu falar um pouquinho mais da composição da base basic da Nina Makeup pra você. No quesito tonalidades, gente. Quanto a backstage da Dior tem ali mais de 40 tonalidades, né? O que é maravilhoso. A gente sabe que as bases nacionais são um pouco mais limitadas nesse quesito. Então a base basic da Nina Makeup conta ali com 15 tonalidades. O que também é grande pras nossas bases nacionais. Porque a gente sabe que a grande maioria das bases aí nacionais constam geralmente com 8 tonalidades. Então Nina Makeup trazendo 15 tonalidades, pra mim, é um fator muito positivo pras nossas bases nacionais. Como eu falei pra vocês, ambas têm esse efeito mais natural na pele. Pra mim, elas têm um acabamento muito parecido. E elas, gente, a promessa delas, a entrega delas, né? Pro público é basicamente a mesma. Também é uma base que foi desenvolvida pra durar muito o dia inteiro. Independente da condição climática. Então, tanto faz se tá calor, se tá frio, se o tempo tá úmido. Ela é pra durar também, tão bem quanto a backstage da Dior. A base basic da Nina, gente, também conta com muitos ingredientes naturais na composição dela. E nós temos rosa mosqueta na composição dela. Que é muito parecido com o squalano vegetal, que tem na base backstage da Dior. A rosa mosqueta, ela também estimula o colágeno da pele. Ela tem ação anti-inflamatória que acelera a regeneração da pele. É ótima pra cicatrização, principalmente pra quem tem acne. A rosa mosqueta também, gente, melhora a pigmentação da pele. Ou seja, manchinhas que tu tem de acne, algumas manchinhas no rosto. A longo prazo, a rosa mosqueta que tem na composição dessa base vai atuar melhorando a pigmentação, o aspecto das manchinhas do rosto. E a base da Nina Makeup tem niacinamida também na composição, que é ótimo pra acne. A niacinamida é um anti-inflamatório. Que atua principalmente, gente, nas glândulas sebáceas. Controlando mais ali a oleosidade da pele. Controlando essa oleosidade da pele, a gente acaba evitando inflamações, ou seja, evitando acne. E fora isso, a niacinamida também, gente, age combatendo os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. Ou seja, ela também atua no fator do envelhecimento precoce, assim como a base Dior Backstage. E agora, gente, que as duas bases estão aqui sequinhas, elas quase, na verdade, não têm tanta diferença na tonalidade, né? Aqui eu ainda sinto que a da Nina é um pouquinho mais clara que a minha pele, em comparação ao resto do corpo, né? Comparação que é o pescoço. A da Diorgia parece que tá um pouquinho mais certinha. Então, assim, a diferença de tonalidade aqui, das tonalidades que eu estou usando, é muito pouca. Mas, o que eu acho que realmente incomodou um pouco, assim, que deixou as pessoas meio assim, sabe? Ai, mas será mesmo que é, que vale a pena comparar essas duas bases? É porque a base Dior Backstage, gente, é uma base francesa, né? Uma marca francesa, muito renomada, muito conhecida. É a base das atrizes, das modelos de passarela. Então, assim, ela é uma base muito famosa, né? E é uma base que aqui, pra nós, no Brasil, ela custa, ali em média, 320 reais. Então, a gente olhando assim, tu analisando assim, fica meio fora, né? Tipo, tu tá comparando uma base francesa, que custa, em média, 320 reais, com uma base nacional, que custa, em média, de 30, 40 reais. Só que, gente, as duas têm os seus benefícios. Então, assim, é uma briga justa. Eu digo pra vocês que eu acho que é uma briga justa. Eu, como maquiadora, há oito anos, e estudando a composição das bases, eu digo pra vocês que, pra mim, é uma briga justa. Porque elas entregam os seus benefícios. Ambos benefícios diferentes. Tudo depende do que tu busca pra tua pele. Enquanto a base da Dior, ali, atua mais na parte de hidratação, trazendo, ali, mais benefícios pro envelhecimento precoce. Ajudando, ali, estimular o colágeno da pele. Deixando a pele com mais firmeza a longo prazo. A gente também tem isso na base da Nina. A diferença é, esse ingrediente que promove tudo isso nessa base é o escolano vegetal. E, nesse aqui, é o rosa mosqueta, que ambos têm, basicamente, a mesma função. Então, assim, gente. Ambas têm os seus benefícios. Porém, também temos niacinamida na base da Nina Makeup, que é ótimo pra quem tem a pele muito oleosa e pra quem tem acne. Então, assim, ambas têm os seus benefícios. E eu amo as duas da mesma forma, gente. Eu acho que são duas bases excelentes no mercado. Tanto a da Dior, quanto a da Nina Makeup. Eu não descartaria o uso de nenhuma das duas. Porque, como eu falei pra vocês e repito, as duas entregam seus benefícios, promovem benefícios na pele, tratamentos na pele a longo prazo. E vamos deixar de lado esse quesito, tipo, é uma base francesa e aqui é uma base nacional. É uma base renomada e é uma base que está recém sendo conhecida mais no nosso mercado brasileiro. Então, assim, gente, vamos deixar isso de lado, que parece que é meio que um preconceito, sabe? Não sei. Espero que esse vídeo não jade nenhuma polêmica, gente. Eu tô só expressando a minha opinião aqui pra vocês. Como maquiadora e como uma pessoa que foi prestar um pouco mais de atenção na composição das bases. Ver o que cada ingrediente promove na nossa pele. Então, assim, ó. Eu acho que qualquer uma das duas tu tá muito bem servida. E, mais uma vez, eu digo. Tudo depende do que tu busca pra tua pele e também do teu bolso, né, gente? Ah, você tem a condição de comprar as duas. Qual que tu me indica? Mais uma vez. Depende do que tu procura pra tua pele. Tu tem a pele oleosa? Tu tem uma tendência a ter acne? Tu procura uma base que te traga benefícios no envelhecimento precoce? Base Basic da Nina Makeup. Agora, tu tem uma pele que tem uma tendência a ser sensível? Tu tem uma tendência a ter dermatite? A ter alergias na pele? Tu quer também uma base que te traga um pouco mais de hidratação pra tua pele? Porque tu tem a pele mais seca? E tu também quer uma base que te traga benefícios a longo prazo em relação ao envelhecimento precoce? Dior Backstage. Então, assim, é o que eu digo pra vocês. Tudo depende do que tu busca pra tua pele. Mas ambas são excelentes e ambas promovem benefícios a longo prazo pra nossa pele. Então, mais uma vez, gente. Pra mim, as duas são duas bases excelentes. E sim, digo mais uma vez, que pra mim elas têm um acabamento muito parecido, como vocês estão vendo aí no vídeo. As duas ficam com o acabamento veludado. As duas são mais sequinhas, mas entregam alguns benefícios diferentes pra nossa pele. Mas então é isso, gente. Nosso vídeo de hoje é um pouco mais falado, mas eu senti uma necessidade de eu me explicar melhor a fundo essas duas bases aqui pra vocês. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando que se tu é novo por aqui, não esquece já de te inscrever. Deixa o teu like pra mim, que isso me ajuda muito. Ajuda o YouTube a divulgar mais os meus vídeos pra outras pessoas conhecerem o meu canal. E também compartilhem com as amigas de vocês se vocês gostaram desse vídeo. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um beijão e até mais.